Vem aí mais um convidado, ele vem com o chapéuzão todo charmoso Vem as dançarinas, vem todo mundo fazer a festa com a gente Vem aí, Marcos Azevedo Ô Marcos, chegou a hora, vem cantar Seja bem-vindo Sucesso! Programa MegaFest Você pode ir embora, pode até dizer lá fora Que esse caso de amor chegou ao fim Vai dizer que não me ama, que apagou-se aquela chama Tua vida não tem mais lugar pra mim Você vai mudar seu jeito, vai falar dos meus defeitos Eu sou muito complicado pra você Mas depois vem a saudade, vem a hora da verdade E você não vai saber o que fazer Eu digo porque eu sei São coisas que eu já fiz Num dia eu te deixei No outro eu me enganei Tem jeito de ser feliz No começo são só flores São paixões, novos amores Uma festa esperando por você Você vai ouvir na cama Alguém dizer que te ama Mas o amor só dura até o amanhecer Não importa o sentimento Pra quem vive de momento Você vai fazer loucuras pra escapar Mas depois vem a saudade Vem a hora da verdade Isso tudo vai fazer você pensar Eu digo porque eu sei São coisas que eu já fiz Se um dia eu te deixei Se um dia eu te deixei No outro eu me enganei Pendendo ser feliz E nas horas mais vazias Você tem as fantasias Pode até botar um sonho em meu lugar A mentira a cada instante Se eu digo que estou distante Essas coisas são tão fáceis Disfarçar Vai mudar a sua história Não me querem na memória Você vai viver tentando se enganar Mas depois vem a saudade Vem a hora da verdade E aí que você vai querer voltar Eu digo porque eu sei São coisas que eu já fiz São coisas que eu já fiz Eu me enganei Vem a hora da verdade Vem a hora da verdade Vem a hora da verdade Eu quero muito mais palmas Eu quero muito mais palmas Marcos Azevedo Eita garoto Hoje eu vou trocar o meu chapéu com esse Porque esse daqui vale mil reais Esse daqui vale um real Eu vou pra sua live Vou levar o chapéu pra sua live Pra gente fazer um sorteio de um chapéu Na sua live Pensei que o chapéu era pra mim É pra sortear Ô merda Brincadeira Marcos Azevedo Aqui hoje no nosso programa Mais uma vez Obrigado por ter vindo Boa tarde a todos Todos mesmo Boa tarde mesmo Muito obrigado Você, Onísio Por esse carinho Muito obrigado mesmo As meninas O pessoal aí Todo mundo tá fazendo parte dessa festa Canal NGT Sempre tocando Marcos Azevedo Estourado E a nossa festa lá Você me levou também Lá em São Bernardo Foi show Foi show lá em São Bernardo Pois é, foi show E agora vai vir também o aniversário Que eu vou estar Já fui convidado Já vamos fazer logo essa propaganda Vamos lá Dia 14 de maio Aniversário de Marcos Azevedo E todos os presentes aqui Os artísticos que se passaram Também são meus convidados Junto com o Irã Tentação Que vai lá Tá fazendo toda a cobertura Churrascão Vai ter um carneiro pra gente Daquele jeito Que maravilha Tamo junto e misturado Misturado Meu querido Olha Tá aqui seus contatos Passando aqui Esse aqui Pronto Chama ele pro rádio Pra TV Pra shows A festa tá garantida Vou deixar aqui um abraço Que veio comigo hoje também Grande Éder Silva Grande cantor também Violonista Galera toda lá Da minha região aqui Vila Califórnia São Caetano Meus filhos Galera lá de Monteiro Na Paraíba Que sempre Tá ligadinho lá No seu programa Pelo Youtube E da minha terra Natal Desílio Federal Valeu gente Vamos aplaudir Brasil Que maravilha Obrigado meu filho Dia 14 Tamo junto Viu Ei Jaqueta Boa Rapaz Um abraço Cadê Presente pra mim Eu li esse Nigro Cadê um presente Que ele trouxe pra mim Se não me entregarem O presente Inclusive eu comprei Um igual Pra gente Quando a gente Vê lá na sua É Ele trouxe o presente Mas não me entregou É Me entendo Presente pra mim Marta Cadê Cadê Quero ver Cadê 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 Só acredito vendo Me entendo Babai Aí ganhou Legal Tem uma cobra Oi Calma em Silvio Vamos ver se ele consegue Atenção Seu Silvio me ajuda Vamos ver o que tem Lindo na caixa O que que será O que que você acha Que tem lindo na caixa Uma cobra Ai gostoso Olha só Olha gente Bom pra dirigir Sensacional Meu querido Obrigado Amém Amo essa cor Cara Eu sinto Amo essa cor Lindo O sinto também Olha 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 a combina Não Não tem mais nada Hoje eu nem burmo direito Obrigado Que bota mais linda Olha só Essa aqui é a JM Cautry Certo Próxima vez Traz pro Silvio Que top Não Você é Chique demais Sucesso Obrigado Viu Obrigado pelos presentes Valeu Valeu